JBL, é o Didi Biel Faz uma semana que eu quero te ver Com coração carente, só pensando em você Desbalho, eu tô virado, só vivia de rolê Vou fazer o que se eu te perder? Quantas vezes falei Quem não sabe o que quer Acaba perdendo o que tem Eu tentei, juro, eu tentei A vida que vale um dia não vai mais te fazer tão bem Vários pinhão, vários copãos Litros de estivagem por ilusão Perdi seu sorriso, meu paraíso Meu pôr do sol, tipo em tuas mãos Vários pinhão, vários copãos Litros de estivagem por ilusão Perdi seu sorriso, meu paraíso Depois do sol, cê foi em casa Fechei 10 até de você nem deu moral Já não vi a gente mais como um casal Eu amei demais Me intriguei demais E essa ferida que você causou em mim Hoje eu tô bem, só restou a cicatriz Tô bem melhor só Tô bem melhor só É que a gente ficou e foi bem diferente Mas isso não foi pra frente Vamos parar por aqui É que a gente ficou e foi bem diferente Mas isso não vai pra frente Vamos parar por aqui E a gente ficou e foi bem diferente Mas aqui não vai pra frente Eu vou parar por aqui E a gente ficou e foi bem diferente Mas já que não vai pra frente Eu vou parar por aqui Diretamente Responde, bem espanca E aí DJ Piel Já era Já foi Tchau Tchau